E aí galera do canal beleza olha aqui de novo com mais um vídeo na área e rapaziada nesse vídeo Como eu tinha prometido está aí a companhia pra gente temos aí o roçal fazendo a parceria Opa galera aí beleza e temos também o nerd house sabe sabe galera aqui é o house e agora a gente tá indo no lago Bora lá vamos lá rapaziada quem conhece o caminho leva a gente Vamos dar uma corridinha é menos 30 e mais 115 vamos arrumar isso aí O roçal é o guia é o nosso cão guia aqui velho é o tio rex esse é o verdadeiro Quero ir no lago Daqui que a gente chega lá a gente tô com sede hein Tá com fome já Elite? Não você é louco se eu tivesse com fome eu tava quebrado agora Vem pra cá filhos Tomara que tenha dinossauros lá porque aí Vamo ô velho aparecer uns combates pra gente aqui seria o grau hein Quero dar uma engraxada nos dentes fi Cacau eu tô fazendo Pô aperta J aí aperta J Mostra as pegadas Ô que da hora velho nossa Apertando J aqui mostra as pegadinhas cara que top isso aqui velho Só FPS chora É FPS FPS não vai não FPS cai tudo malada Elite cuidado pra não correr muito Elite É cansei velho e agora É aperta Z e vai no trote Aperta o Z? É Vai no trote Beleza tô indo de Z de boa Vou tirar SJ cara nosso framerate tá consumindo Olha o Lombrigão aí ó Esse aí é o T-rex Lombrigão Acho que é pra cá Não é pra cá sim Pra cá Eu não tô vendo nenhum bicho Nem barulho Cuidado quanto menos esperes vem do mato e ataca Opa Fica esperto aí rapaziada Cês ouviram? Aqui ó direito E aí Raus tu tá no Z? Tu tá na caminhada rápida também? Não eu tô no trote É no trote mesmo é isso aí A gente tá chegando em um campo aberto cuidado Cuidado rapaziada Vai ser bom pra gente enxergar né A gente tá em campo aberto aqui E é bom que o framerate sobe também Dá pra descer aqui ó Cuidado pra não quebrar a perna Cuidado Eita nóis Quebrar a perna aqui vai atrasar todo mundo Isso não é bem quebrar é deslocar velho Ixi caraca eu entrei no meio do mato aqui que tô perdido Caraca que é isso aqui Ah não De boa Tranquilão Fico logo assustado porque vai que eu caio velho E o pior é que nem precisa de muito né O cara cai numa caia de... Não a vez eu conversando com o Spartan eu falei velho né Por que que quebra o pé tão fácil Aí teve um inscrito que falou Cara imagina o peso de uma desgraça dessa Se ele deslocar em... Se ele bater o dedão na guia velho Ele vai destruir o dedão dele velho É verdade Pesado demais Ele é muito grande né cara Aí eu falei é verdade faz sentido A gente cai de mau jeito e já se machuca Puxa velho Quando a gente bate o dedinho no móvel da sala Cê é louco é Dá vontade de chorar e de xingar tanto cara Ai... Estoura bastante né Imagina um bicho desse tamanho aqui Cê é louco Aí ó Estamos chegando Pedra do rei ali pessoal Estamos chegando rapaziada Pedra do... Rei? Rei Pedra do rei leão Pedra do mufasa Tem as ruínas aqui ó Ah velho Essa pedra é legal aí hein Já tretei muito por aqui esses dias Eu to aquele tigre turístico aqui né Aqui ó ali pessoal as ruínas Olha aí ó É... sei lá Rochal é o nosso guia Rochal nos leve até lá Porta Porta Opa tem um gritando aí hein Se ele tivesse sozinho Parece aquele negócio de vaqueiro Olha lá Olha lá Olha lá Opa Vamos rancar aquele cara velho Vamos rancar? Vamos rancar ele Mas tem dois Ah e agora velho Vou rancar Uma patada dele mata nós três Caraca velho Calma aí rapaziada Olha lá tem dois cara Eu não to conseguindo correr Tipo eu to cansado não Dois um ta e como que ele subiu? Eu to... eu to cansado Se eu... se eles querem matar a gente Vamo... vamo parar então Ele é muito lerdo Ele é muito lerdo Acho que ele não alcança Descansa aí Elite Vamos descansar Vamos sentar juntinho aqui Pra gente conversar Fazer um círculo Ai ó Senta no meio Eu to no meio aqui Tô gravando então Vocês tem que sentar junto de mim Vai lá Faz um... Nossa que top velho Vai jogar truco Vamo jogar... Puxa o baralho pra jogar um brilho Jokei pô Vai Jokei pô Jokei pô Olha lá Que legal velho Com licença Deixa eu passar aqui Com licença Opa Deixa eu abaixar um pouquinho Deixa eu deitar Pera aí Opa Então galera Vou cochichar Deixa eu falar aqui ó Não conversa com o Esparta não Que ele é muito metido Beleza? É E aí A estamina ta dando pra andar velho Mas tá ligado né Não pode correr muito Vai abaixado Vai abaixado Tá louco tio Mostrar que a gente vai caçar eles Vamo lá Vamo lá E a gente ta indo no... Tem até o cachorro junto Digamos que eles... Digamos que eles são bem cegos e não viram a gente ainda né É Vinde que eles não viram Como se eles não tivessem ouvindo a gente Como se... Eu acho que dá pra se esconder nesse mato Nessa mato nesse patacão Não Como é que... O T-Rex não ta história lá Como é que esses caras subiram aí velho? Caraca, olha lá ó Vai Vai pra cima pra vocês verem Vamos lá Falou aí Tchau pra vocês Tchau Vem embora que não da certo não Os trem voltando Caramba Os caras vão falar lá Os caras peidou Os caras... Os caras... Quer... Quer... Quer tentar ainda? D-Y rapidíssimo É uma patada... Uma ou duas patadas mata a gente Vai da mole lá Vamos continuar nosso lago fio Vamos ir pro nosso lago Eles devem estar na risada gente Eles tão zoando gente Sai de dentro de mim E... Vamos mostrar que a gente é dono do território malandro É... A gente manda nessa bagaça Eles podia tá nessa pedra aqui né Os... Os puerta É tudo nosso Opa! Opa! Vamos matar esse tirano? Vamos matar que ele não é da gente Olha só Olha só Olha lá na pedrona Olha pros puerta que tu vai ver Deixa eu dar um berro aqui pra ele Acho que ele vai vir pra cá Ele veio Tá vindo mesmo Vamos descer a zorra nele velho Tem nele? Vai bater nele Vamos meter a arma Não sei Que sabe Vamos lá Vamos mostrar que a gente é dono do território Beleza O rugido agressivo é o 3 né É Beleza Vamo lá Vem junto que eu não quero morrer não Use o 3 então vai Ameaça Caraca Foi pra cima mesmo Vamo lá então Deixa tu dar pegar ele aqui Acho que eu vou pegar Pega ele Acho que eu peguei Caraca Não consegui pegar Caraca Tô quase pegando Se acabar a stamina dele já era Pega russau Pega russau Pega russau Peguei Acho que eu peguei Pegou? Tange ele pra minha direção vai Tô indo em direção a ele hein Nossa Pega russau Pega russau Pega russau Pega russau Quebrei a perna dele Quebrei a perna dele Quebrei a perna dele É só sair de perto Pega russau Caraca Vai lá russau Vai lá russau Vai lá russau Vai lá russau Mata ele russau Vai russau Vai russau Vai russau Vai russau Vai russau Não Cuidado pra vocês não se matar também Ô doidão Eu vou morrer socorro Caraca Nossa velho Eu to vendo que o russau vai morrer velho Mata o cara velho Morreu Deita direto Deita direto Morreu Morreu Vai eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer pessoal O maluco ta aqui rodando em câmera lenta velho Tchau Não dá? Não se salva? Por que? Porque eu to com 100 de blinding e 300 de vida Agora to com 50 de vida Não acredito Nosso amigo vai morrer Morri Não não Nossa velho Ih agora Faleceu Fui proteger o nerd Ah foi o russau que morreu cara Pô que merda hein Salvei ele pelo menos Que merda Morreu justo o cara que vai morrer julgado Agora que ferrou mano Pô meu hpzinho ta caindo bastante Ah não Ta caindo de boa Nossa ta vindo um chan... Um chan... Um chan... Como que chama? Chantunga Chantunga isso Chantunga Chantunga isso E agora Já pensou se ele vim aqui? Chantunga isso vindo ali cara Ele vai se destruir Se ele vim Bora ficar deitadinho de boa ai Que a gente foge dele cara É mas ta demorando pra curar isso aqui hein Moleque ta sangrando velho Se ferramo velho Um bicho matou quase nós três velho Caraca velho vacilo hein Eu tomei muito dano pra ele Pelo menos eu fiz o nerd correr Consegui sair velho Eu falei pô Cara mas tem uma coisa Vocês se atacaram entendeu? Vocês se atacaram pô Não pera que eu não ataquei Eu esperei o nerd sair Não A gente não se atacou não É porque vacilou mesmo Pô mas as carcaças sumiu viu É a carcaça sumiu velho Não 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 que parece não É não tem comida Que sofrimento meu filho Agora é o minuto de silencio né Silencio Pairando O que será? To chegando Falta só 100km Nossa To longe Olha quem ta na frente do Olha quem ta na sua frente ai Elite Não brinca com isso não Caraca velho E agora velho Tu ta gravando isso Elite Grava isso To gravando velho Vai todo mundo zoar aqui Nossa senhora Deixa eu dar o 3 aqui Venha não Venha não Vem 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 Encheu 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 de dinossauro aqui cara Meu from hate caiu pacas velho Nossa A gente ta muito ferrado velho A gente ta ferradão velho Eu to com o ossinho da perna quebrado pô Ela matou Olha o moleque velho Não sei se é aqui que ta muito lag Não sei o que aconteceu com o PC aqui velho O que? Deu lag demais essa fase cara Calma ai que eu vou dar respawn Nossa olha o tanto de dino lá em baixo Tem um monte correndo lá Ó tu dando respawn É isso que eu tava falando agora Encheu de dino aqui velho Esse alossauri ai que ta no pano ai Que vai ficar no pano dos T-rex Pronto minha perna já Sossegou velho A mim ainda não Cheio de marca de batalha velho Cheio de marca de batalha velho Tu ficou ferrado ai hein Olha o cara vindo lá ó Daqui eu to vendo a torneirinha do house ainda Vem que esses bichos que ta vindo Estão vindo velho Estão vindo velho Estão vindo velho Olha o alossauri Vai caçar eles lá ó Agora que eles viram E ai tua perna já ta curando? A gente vai tretar com esses bichinho ai hein Vai lá A minha não ta ruim ainda Pode ir lá Não da Dois Tem dois pô Ah mas olha o alossauri O alossauri te ajuda Vai nessa Ele vai me matar Fique esperto nele hein Dá um grito de amizade aqui Eu to ouvindo um monte de grito E dai Cara tem uns bichos aqui cara Tem cinco Quatro, é cinco Tem dois daquele Retriceratops menor Que eu não sei o nome dele Diablocetaro Diablo alguma coisa Diabloceratops Isso Diabloceratops E tem um alossauro aqui e nois É o alossauro ta sossegado com a gente Ele ta ligado que se ele fizer merda ele cai Ele ta dando a volta ai ó Ele vai deitar no meio? Pera ai que eu acho que eu to chegando Ah beleza Fizemos amizade rapaziada Ele deitou no meio Esse é confiante hein Ele deitou no meio Chitara Parece um alossauro Chitara Manda party Esse é confiante rapaziada Esse ai Gostei dele Aceitei A minha perna já curou Já só ta sangrando só Beleza E é isso ai galera Esse aqui foi mais um vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou Se inscreva no canal Deixe seu like Comente Compartilhe E um salve pro Raus E um salve pro Roçal Falou É nois Falou galera tchau E até os próximos vídeos rapaziada Aí Tchau